Então é o seguinte, mano, vai levar choque aí, mano Pode jogar descalço Pode jogar descalço Lembrando que o fogo perdeu pra mim vez passada, então, né? O que chama de jogo aqui? Fute mesmo Birpong Birpong? Birpong é quando tem a cerveja dentro do copo e esse jeito É gringa, é gringa É de faculdade Bipong Só ele dois, menina Só ele dois, menina, pode jogar, além de perder ainda, jogou a bola lá Meu time? Deixa eu ver Faz uma marcha aqui Olha, você tá me jogando, cara, vai, ó Olha, velho Ixi Fazer o quê? Não, também não Eu acho que eu sou joíssa E câmera Eu jogava handball Vai nada Ih Eu confio em você, eu confio em seu potencial Ih, 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 pai É boa, é rústula Tô menos uma, né, pra salvar Você dois, você dois contra esses quatro que eu tive É a Adan e a Caragônia Bora, fica descalço, Nara Vai ser a juíza? Câmera Câmera, juíza, vai narrando o jogo Três gols, acabou, pai Mas é goleiro e as duas meninas O goleiro faz gol também Demorou Ô, vizinho Mano, deixa eu atentado, mano Eu nunca venho de saia Eu nunca uso saia Aí hoje, que eu tô de saia Eba Muito bom Eu te agradeço Olha essas meninas Tomara que caia Tomara que saia Salve, meninas Olha essas meninas É bem fácil de abrir É bem fácil essa Sabe jogar bola, Nara? Não Nunca jogou? Tô feita, meu No Paraguai não tem educação física, não? Ela é patinadora, você vê? Patinadora, jogava handball 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 O que é handball? É aquele camão, né? Handball Então se não der certo, você pega o camão e joga o camão Eu jogava handball também Joguei basquete também, até que quebrei aqui minha nariz Basquete Basquete? Basquete 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 A Nara tem um pedaço, né? Ela fica me xungando o tempo inteiro Não, é porque ela é fofa Falando, muito boa Dá vontade de pôr ela num potinho Não, ela é perfeita Mano, o que que eles vão provar é levar choque ali, vai, ó Olha o que você fez, você perdeu a bola Perdeu a bola, foi o que joguei O vizinho não quer devolver a bola A rua é aberta ou fechada? É aberta? Você vai gravando esse jogo então? Você vai gravando e narrando? Eu sou narradora Então vai, time Eu vou gravar, narrando Qual o seu time? Quem não vou? Eu Fechou Ah, nós vamos jogar na linha? Sim E eu de saia, meu Deus Com certeza, tira a saia, faz só de body Ui, já cansou? Ui Nota que o meu time vai ganhar Qual o seu time, Nara? Aja Se vocês ganharem, hoje vai ter todo o gorito Se você ganhar, hoje vai ter todo o gorito Você vai perder, tá entendendo? Você tá envenenando? Vai formorar, Nara Tá me envenenando? Não, eu quero sair de um jeito Ah Mas seu pai, favela venceu O que é isso? Isso é sorte, sabia? Isso é sorte, sabia? e ele joga arremessa eita foi um bolão tem que narrar né pai ai curva jogue em mim é gol a gol que isso hein ela chuta olê gol que isso quase gol e ele chuta vai chutar virar para a mãe para fazer toguritos faz um gol e sai toguritos eu não jogo vai 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 você não era futsal não é futsal bom meu deus e ela cai foi falta ela fez o fio terra e ela é braba e ela não desiste vamos bolonhesa olha ela quer fazer toguritos porque se ela ganhar hoje tem toguritos o pior arremessa sofi pega a poloniza não deixa quieto porque as duas são brabas vaiada eu não to jogando gente é uma briga boa polonesa eada gente e os três gols acho que vai ter que mudar para um só vai Nara vai ser toguritos olha o toguritos vem Nara fez o primeiro gol sendo que se fizer três gols tem toguritos polonesa vai firme mas a Nara não deixa porque ela quer toguritos vai 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 ir Nara vai mais num gol Nara sofi pega polonesa ai 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 o pitor sai do gol pra fazer um gol aê ai 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 que do que você tem a dizer Tempo? Ela pede tempo A Ada está querendo defender com a bunda Vocês viram que ela virou a bunda já? Meu Deus, ela chega com força total Polonesa, mais um gol Nara está com fogo nos olhos agora Bola com a polonesa, a Nara chegou com tudo Nara com sangue nos olhos Não aceita perder Ela quer ganhar Polonesa Ela joga, a polonesa joga muito Que isso? Caraca, você perdeu de novo O que vocês acharam desse jogo, galera? Cara, e dessa vez você escolheu Quem joga menos aí, vai? Quem joga pior? Eu nem joguei Quem que você acha? Quem joga pior? É Eu fiz um gol, porra Mas a polonesa joga bem A melhor de todas A Adela briga A Adela briga Ela vai com sede nos olhos A Nara não pode nem falar nada Porque ela também é excelente Aí, migas Olha isso, galera Futebolzão, hein? Futebolzão, hein? Futebolzão, hein? Valeu